Música Os carros participantes do Rally Transparaná chegaram na tarde de ontem em Campo Mourão. O evento está em sua vigésima edição. Hoje estamos 20 anos de Rally, então é edição de aniversário. O Campo Mourão sempre recebeu a gente bem, recebe a gente bem. Os competidores adoram a região, adoram a cidade, então tem que voltar sempre para Campo Mourão. E sempre que vocês passam aqui é um atrativo a mais. O pessoal gosta realmente de saber um pouquinho ali do que vocês passam nesse período que vocês estão aí nas estradas correndo. Com certeza. A prova é um Rally de regularidade, usamos muito a estrada de terra, muitos terrenos particulares. A gente faz e anda e prepara a prova para os competidores. E o público local também adora estar aí, estar presente, vendo os carros e acompanhando. E podendo conhecer o que é um Rally, de repente querendo entrar no Rally de regularidade. Temos a categoria de acesso. Daqui a pouco tem muitos competidores querendo participar também no Transparaná. E é importante lembrar que não é uma competição apenas para homens. Tem bastante mulheres que também estão aqui presentes e na direção também. Com certeza. Esse ano nós tínhamos um grid record de mulheres, várias pilotas, várias mulheres entrando no Rally. E o Rally é muito família. Então tem muitos pais, filhos, mulher, marido andando. Isso é muito importante para o Rally. Eu acho que isso o Rally de regularidade proporciona em nível nacional. Agora falando um pouquinho do evento. É um grande evento. Tem toda uma preocupação ali da coordenação para sair realmente uma coisa bonita, visivelmente, e bem organizada também. Esse é um dos pontos fundamentais que eu digo do Transparaná. É fazer bem feito. A gente tenta organizar, mostrar para a cidade que o Rally é um evento profissional. Uma situação de prova, de competição. Mas que exige família, exige cidade. Muitas pessoas consomem muito na cidade também. Isso tudo envolve na organização. O staff também está aí para ajudar e deixar todo o evento 100% para que ocorra todo o trabalho normal e 100% seguro. Daqui vocês vão para onde agora, Alex? Amanhã a gente larga às 9 da manhã em direção a Ivaiporã. A gente vai andar nos canaviais aqui próximo de Quinta do Sol. Vamos fazer um almoço lá no hotel Fazenda Água Azul. E aí chegamos em Ivaiporã amanhã à tarde às 14h30. Para que saia um evento de qualidade, bonito e muito bem organizado, há uma grande equipe que começa a trabalhar muito antes do Rally começar. Trabalhamos o ano inteiro para isso acontecer. Temos que mandar muito documento para todas as cidades, para conseguir as liberações. O staff nosso é grande também. Nós temos um carro que sai um dia antes da prova. Ele sai sempre um dia com antecedência para ver o percurso que vão ser corridos para ver se não caiu a árvore, né? Em contrapartida, nós temos também um abre e trilha, que também sai uma hora antes da prova, com duas motos, para depois a prova sair com segurança. E no final da prova, quando todos os carros chegam aqui na cidade, nós temos o fecha-trilha, que é o carro que vem recolhendo, esse carro quebrou, juntando material na trilha para não deixar também. Então a gente trabalha praticamente o ano inteiro para que esse evento de sete dias aconteça. E, como a gente estava comentando, tem o momento da chegada aqui, tem toda a apuração após a chegada realmente dos pilotos. Eles chegando aqui, eles já têm uma breve do que aconteceu na trilha para eles, né? E aí eles chegam, entregam o rastro e a gente dá para o apurador já tirar a final, que é a classificação deles do dia, da parte da manhã, da parte da tarde. E logo em seguida, às sete horas da noite, é feita a premiação. Essa premiação, eles ganham um troféu, os três primeiros colocados em cada categoria. E depois, na largada amanhã cedo, nove horas da manhã, sentida e vai por amanhã. Agora, essa apuração é toda feita eletronicamente também? Sim, ela é feita via GPS. A gente vai para a trilha, faz o experimental, e uma semana antes do evento, a gente vai marcar o ponto, que a gente diz onde o GPS vai marcar eles passando. Então é tudo eletrônico hoje em dia. Após todo esse evento, toda essa organização, agora é só aproveitar. Só aproveitar. Aqui eles são liberados depois do jantar, né? Do coquetel. Eles aproveitam a cidade, a estrutura da cidade. E amanhã, aí vai por ano, até chegar a Guaratuba, que é a final mesmo, com a premiação no laudo e a praia. E sobre o percurso, nada melhor do que os competidores para nos contar o que aconteceu no caminho. O pessoal aqui acabou de concluir a prova. A gente pegou algumas entrevistas aqui com os coordenadores. O evento é realmente grande e é muito gostoso de participar. Com certeza. É um dos maiores ralis de regularidade da América Latina. Então, 20 anos de Transparaná. É um dos maiores da América. Então, é sensacional. Agora, o percurso foi tranquilo? Tiveram algum problema aí? O percurso foi só até a metade tranquilo. Depois, foi faca na bota, viu? Foi violenta o finalzinho ali. Foi cruel. É, para quem pensa que o percurso aí é só de lá aqui, é bem diferente, né? Tem vários empecilhos ali, às vezes, problema com o carro também. Realmente, um ralinho aí emocionante. É, com certeza. A primeira parte, a gente saiu, foi deslocando, né? É um trecho mais tranquilo de estradão. E a parte final, a gente pegou o canavial. Então, são várias entradas, umas próximas das outras, que a gente chama de laços, né? Que exige bastante do piloto e do navegador. E vocês comentaram também que vocês são aqui da região. Os dois moram em Cascavel, mas são naturais aqui da nossa região mesmo. Sim. Estamos aí prestigiando o pessoal, porque a gente é daqui de perto. É sempre bom passar onde a gente veio, né? Bacana isso. Você estava comentando comigo que você nasceu aqui em Campo Morão. Sim, eu nasci em Campo Morão, mas me criei em Cascavel, né? Então, espero que o pessoal de Campo Morão torça pela gente, der carro 201. E agora é só esperar a premiação que vem logo mais à noite. Isso, agora aguardar, pegar o boleto ali para dar uma olhada, ver como é que foi a performance, né? E aguardar o resultado final. Esperamos que saia tudo certo. Boa sorte para vocês e que amanhã, a partir de amanhã, a corrida seja melhor ainda. Ok, obrigado. Valeu, obrigado. A premiação em jantar aconteceu no Recanto do Criador e na manhã de hoje o pessoal saiu da Praça São José para continuar a competição sentido ao litoral paranaense. Música 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 Música